No Gente com o Bom Interior desta semana, viajamos até Vila de Monte Redondo, em Leiria. Foi lá que conhecemos João Moital, um homem da terra que, aos 77 anos, ainda trabalha como ator e continua a receber aplausos nos mais diversos palcos de teatro do país. O meu nome é João Moital, vivo aqui bem perto há 77 anos e vou-vos mostrar um apontamento sobre este pequeno museu. Este museu está muito ligado, principalmente, à Universidade Lusófona, porque o reitor foi o que criou este museu. Ele veio de França e necessitava de apresentar um trabalho qualquer para ingressar na vida académica em Lisboa, na Faculdade de Letras. E, em vez de escrever uma monografia, fez o museu. Esta oficina era de um sujeito, o tal José Pereira dos Santos, que tinha particularidades, praticamente, ele só trabalhava em cronhas de armas. Começava que eu ia escolher a madeira a Lisboa, no Porto, e, a partir daqui, fazia as cronhas. É a nossa joia da caroa, é esta oficina. Porque partimos do princípio que a atividade económica é que é fundamental. Fui presidente da junta durante o mandato, chegou, e, entretanto, em 95, comecei a praticar teatro com regularidade. São exercícios corporais, e, se quiserem fazer ao mesmo tempo, o exercício de voz... É um trabalho que faço desde 89, que é os benefícios do tabaco. Eu já parci a conta, às vezes, que fiz aqui, em cada pecinha, meia hora, e, não requer, eu faço aquilo em frente de uma máquina de vender tabaco. Não sou-me boi, por exemplo, é caro. O tema da minha conferência é sobre os malefícios do tabaco. Quanto a mim, adevo conversá-lo, sou um fumador inveterado. Mas a minha mulher pedia-me que falasse sobre os malefícios do tabaco, e eu não tenho outro remédio, senão obedecer de... Eu costumo dizer que hoje faço diálise e faço teatro. Eu já, agora, eu comecei com o teatro regular, em 95, e até quando fui presidente da junta fiz três festivais de teatro aqui, muito criticados, porque, em vez de fazer Alcatrão, fazia teatro. É curioso, é curioso porque parece um contrassenso e ainda existe teatro, com o cinema, com os vídeos, com as redes sociais, mas é insubstituível. Eu costumo dizer que se conhecer a torre, o primeiro objeto, e o segundo é o meu burro. Porque eu tenho ali um burro, e o burro aproxima-se. Ele estava abobado, claro, mas o burro aproxima-se e as pessoas voltam. É uma irmã minha que tem a mãe dele, e ela pariu, ele nasceu em 2007. Aquela torre, na festa anual do clube de futebol, colocou-se um tema, uma festa, que era as migrações. Até o lema da festa era o Bom Torredondo, centro do mundo, onde estão os nossos emigrantes, de onde vieram os nossos imigrantes. De maneira que o campo de futebol estava, tinha oito monumentos de oito países. A torre, como se trovava lá para depois jogar futebol, veio para aqui, e aqui ficou. Daqui até ao fim do ano tenho nove espetáculos. E algumas em circunstâncias, por exemplo, da manhã a oito, eu vou ao Castelo Branco, tenho que vir no fim do espetáculo, para de manhã às sete da manhã estar a fazer diálise, para arrancar logo a cidade de Alas, para Porto Alegre. Depois, noutra semana, é Viseu e Tondela, depois no outro ainda é Sabogal. Parar, há de vir a ocasião, paro mesmo, daqui a uns 30 anos. Parar, há de vir a ocasião, paro mesmo, daqui a uns 30 anos. E todas as trocas? Parar, há de vir a ocasião. Daqui, as promovers Ted Maria da Saftegnair,